Pessoal, seja bem-vindo ao canal Recomenda ou Não Recomenda Hoje eu vou falar sobre esse telefone fixo, sem fio, da marca Eugin O modelo dele é o TSF7800 Na hora que eu tentei colocar ele aqui no carregador, que é essa base aqui Aqui atrás a gente precisa conectar o fio do telefone, esse cinza que veio E esse outro plugzinho, que é ligado aqui e ligado na tomada Quando eu liguei, não acendeu essa luzinha, não deu nada Aí eu peguei o manual e vi que tava falando pra ficar... Deixei ele 16 horas carregando nessa base Pra, após as 16 horas, tá utilizando ele, né? Aí eu deixei as 16 horas e continuou a mesma coisa Parecia que ele não tava carregando, que essa base não tava ligando O telefone ficava desligado Quando eu tirava ele aqui da base, ele acendia essa luz azul e desligava Ela não permanecia ligada, ela dava uma ligada e desligava Essa luzinha aqui, ela acendia, quando eu apertava aqui ela acendia Mas também passava um pouquinho, apagava Aí eu entrei em alguns vídeos no YouTube Vídeos fazendo propaganda desse telefone E viu muita gente comentando que tava tendo o mesmo problema que o meu Que comprou o telefone, deixou ele de 16 horas carregando Na base e o telefone não ligou Aí eu vi um comentário de um rapaz falando Que ele trocou as pilhas que veio nele Aqui atrás, ó, tem um local de colocar a pilha Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui Aqui, ó, onde vem pilha, essa 3A E elas são pilhas recarregáveis E veio essa pilha E aí o que aconteceu? Veio com ele, nele, né, essas pilhas da Elgin Que também são recarregáveis Aí pilha recarregável Coloquei direitinho Mexi, abri, troquei a posição Inverti as pilhas Tentei de todas as formas O telefone não ligava Aí eu cheguei até a entrar em contato com a loja onde eu comprei Pra poder fazer a devolução e a troca Pra gente tá me mandando um outro aparelho Só que eu ainda não obtive resposta da loja Aí quando eu vi a resposta desse rapaz no YouTube Falando que ele comprou pilhas novas recarregável E colocou, e o telefone voltou a funcionar Aí eu falei, uai, gente Será que o problema tá nessas pilhas que veio nele? Aí eu falei, ah, vou fazer um teste Como eu não tenho outra pilha recarregável aqui Vou pegar a pilha comum Peguei essas pilhas comum Que não é recarregável Também, ah, ah, ah E coloquei Assim que eu coloquei O telefone ligou Na mesma hora Aí eu percebi que o problema Era a pilha Então Aí eu tive que comprar a pilha recarregável Né? Porque no manual tá falando que não pode colocar Essas pilhas normais No telefone E colocar na base Porque essa base Ela é um carregador de pilha Né? Então eu não posso ficar encaixando o telefone aqui Com uma pilha que não é recarregável Então eu coloquei Essa pilha comum Mexi no telefone Mexi na melodia Hora Configurei ele todinho Aí saí Comprei a pilha recarregável Comprei até na farmácia da Araújo Paguei 31 reais No Nessas duas pilhas Que tá aqui dentro Agora esqueci o nome É E aí Assim que eu coloquei A pilha que eu comprei recarregável Coloquei na base Ele ligou E tá funcionando normal Já fiz ligação Já recebi ligação Tudo normal É É um aparelho muito bonito É No momento assim Que eu recebi Que eu tive esse primeiro Essa dor de cabeça no primeiro dia É Eu assustei Né Porque assim É um aparelho Barato Mas assim Tem outros mais baratos que ele Né Ele tem viva voz Tem identificador de chamadas O identificador de chamada É Eu gostaria de lembrar Que tem muita gente que fala Ah mas Não tá Identificando chamadas Isso aí É com a Operadora Você tem que contratar Esse serviço Da sua operadora Se você tem o telefone Da Vivo Da Oi Da Net Você tem que entrar em contato Com a sua operadora E pedir Essa opção De identificação De chamada Não adianta o aparelho Ter identificador de chamada E A A Sua operadora Não tá Ativado É Ele faz Conferência A3 Tem a opção de apertar De colocar em mudo A ligação Né Quando você estiver conversando Falando com outra pessoa E você não quer que a pessoa Que tá no telefone escuta O que você tá falando Aqui na sua casa É Ele tem baixo consumo de bateria O É Toque Polifônicos Ele suporta até Cinco monofones Tem Bloqueio de teclado Que é até aqui É Tem alarme É O adaptador dele é BVolt Então assim É um Aparelho muito bonito Tem muitas Configurações O volume dele é bom Tem Acho que se não me engano Dez tipos de melodia É Eu assim Agora depois Aqui tá vendo Quando liga Aparece aqui em cima A bateria A rede Então É Aqui no cantinho Tem a opção do menu Agenda É um É um Telefone muito bom Tem Viva Voz Né Então você pode estar Viva Voz dele até aqui Atrás Então assim É um aparelho que eu recomendo Após ter descoberto Né Que o motivo De ele não tava ligando Era a pilha É Eu assim Eu recomendo Esse aparelho Mas espero que A Eugene Possa tá vendo Melhor Essa questão da bateria Né Ou Enviar o produto Sem bateria E Deixar claro Pra pessoa Comprar Ou então enviar Bateria de qualidade Porque queira ou não É Um Duas baterias Duas pilhas Dessa nova É na faixa de 30 reais Então eles abaixam Esse valor De mais ou menos 30 reais Ou se eles É Manter esse valor Eles tem que Colocar uma pilha De qualidade Uma pilha que funcione Porque essa pilha Da marca deles Aqui ó Não funcionou Pra mim E pra outros Compradores Também Não só pra mim Né Então assim Eu achei o design Muito bonito Ele é pequeno Ele é leve É Pode estar levando Pra qualquer lugar Aqui tem um Pra achar o O aparelho Às vezes né Meu filho leva pro quarto A gente esquece Em algum lugar Depois não sabe Onde que tá O telefone É só vir aqui Na base Apertar Que aí ele O telefone faz Barulhinho E a gente Localizado Aí a gente localiza Acha onde que tá O aparelho Ele mostra Aqui tem como Você configurar O nome Que você quer deixar O horário A data Então assim Tirando né O problema Da pilha Eu recomendo Esse produto Espero que esse vídeo Te ajude De alguma forma Se caso Né Você teve O mesmo problema Que eu E se te ajudou De alguma forma É Deixa um like aí Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou respondendo Da medida possível Tá bom Um abraço Até mais